Tudo bem, gurizada? Fala coisas lindas do meu coração. Quero conversar com vocês aqui agora e dizer exatamente o que eu acho desse processo todo que está acontecendo no Internacional para se livrar, já foi o Patrick, e agora de Dourado, Cuesta e Edenilson. Eu avisei vocês lá no começo do ano que a direção tinha chegado à conclusão que tinha que mandar todos esses embora. Qual a condução que está sendo feita? Como isso pode ser feito? O que eu concordo e não concordo no processo? Eu vou explicar para vocês direitinho agora, porque tem muito Colorado que me xinga porque eu protejo esses jogadores. E tem uma parte significativa da torcida que os chama de fracassados e tem que ir embora todo mundo e manda embora, de preferência dando um pontapé na bunda e não dando nem tchau. Para alguns tem que ser assim. Depois eu vou falar para vocês. Antes deixa eu dizer o seguinte, já baixou o aplicativo da OneFootball? Baixe o aplicativo da OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça. Preciso te dizer mais alguma coisa? Preciso. Tu vai ter atualização dos jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele te apresenta detalhe de cada jogo. Atualização mais rápida, com todos os detalhes de lance a lance, posse de bola de cada jogo. Vale muito a pena. Tu coloca lá o time que tu torces, vai ser notificado. Sempre que tiver uma bomba, uma notícia do teu time. Vale muito a pena. Na OneFootball, só que tu tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. É de graça, mas baixa por esse link aqui, tá bom? Gurizada, a indignação aconteceu da minha parte, bem forte. Ontem, quando se descobriu que o Inter fez uma proposta para o Santos para ter o Lucas Braga, eu disse Lucas Braga, 25 anos, 13 gols na carreira, de que o Inter ofereceu o Dourado, Cuesta, dinheiro e perdão de dívida por esse jogador. E eu fiquei muito indignado, porque eu tenho várias situações que eu quero colocar para vocês. Eu vou tentar organizar aqui, embora seja muita coisa que eu tenha para falar. Em primeiro lugar, não acho que esses jogadores sejam dispensáveis. Admito a possibilidade daqui a pouco de reserva. Eu pedi a reserva do Cuesta. Eu pedi a reserva do Cuesta. E outra, que coisa boa ter o Cuesta na reserva. Não é um bom reserva? E o Dourado na reserva? Não é um bom reserva? Embora eu siga achando que o Dourado é o melhor volante do Beira-Rio. O Edenilson é um jogador dispensável, porque está mal? Aliás, quem está bem? Aliás, como foram esses três jogadores quando o Inter teve bom técnico? O Inter só teve dois bons técnicos de 2017 para cá. Só dois. O Daíri e Abel. E com esses dois técnicos, o Edenilson foi o melhor da sua função no país, o Cuesta virou el patrón e o Dourado a gente dizia que jogava de terno. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Então tá. Mas vamos lá. Admitindo o desgaste. O desgaste há. O desgaste há. Gente, o Dourado não entrou em campo no Grenal de 3x0 no Beira-Rio e no estacionamento no Beira-Rio foi o mais vaiado pelo torcedor. Injusto, cruel, mas aconteceu. Então tem um desgaste estabelecido. Então eu não descarto a possibilidade de eles irem embora, né? Não descarto. Mas se forem usados como moeda de troca, tem que ser usado como moeda de troca. São jogadores que têm mercado, são muito qualificados e tu tem que buscar grandes jogadores. Essa proposta que o Inter fez para o Santos não transforma o Dourado e o Cuesta em moeda de troca. Transforma em troco de bala, em esmola de pedinte. É diferente. É diferente. Outra coisa, por que não no banco? Por que não no banco do Inter? E aí a principal argumentação é Porra! Um ganha R$ 400 e um ganha R$ 450 mil por mês se tu quer no banco. Quero. Em primeiro lugar, eles não ganham isso porque são bonitinhos. Eles ganham isso porque fizeram por merecer. Se tiveram valorização salarial, foi pela maneira que eles jogavam no Internacional. Eles não estão sendo contratados por esse valor para estar no banco. Em segundo ponto, eles viraram reservas agora. Quem garante que vão continuar reservas? Quem garante que o Gabriel vai se perpetuar como volante e o Dourado não recupera a função dele? Só se tiver perseguição contra o Dourado. Então, sim. E mesmo que sejam reservas, ótimos reservas. Tu tem que ter bom grupo. O que é mais caro? Pagar R$ 400 mil por mês para o Dourado e para o Cuesta, que construíram uma história no Internacional, ou pagar R$ 900 mil por mês para o Wanderson, que ninguém nunca viu jogar? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Mas eu repito. Eu não excluo a possibilidade de eles serem negociados. Mas que se utilize o que esses jogadores têm. Porque, cara, o Dourado hoje seria titular em mais da metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cuesta não é muito diferente. Então, que se utilize esses jogadores para trazer grandes jogadores. O Lucas Braga, gente, o Lucas Braga é uma aposta. Como foi em determinado momento o Marcos Guilherme, o Neilton, o Guilherme Paredes, o Ellington Silva, o Rossi. Eu falei isso ontem e ficaram indignados comigo. Quando esses jogadores vieram, eles tinham o tamanho do Lucas Braga. Ah, pode estourar? Poder? Pode. Só que são jogadores para complemento de grupo. Aí querem dar o Dourado, o Cuesta, dinheiro e perdão de dívida por um jogador que viria a ser complemento de grupo, que é o Lucas Braga. Eu não consigo entender alguém que possa concordar com um negócio desse. Não consigo entender. Valeu.